Mais um vídeo pra levantar polêmica. Quais são os 10 melhores álbuns de Hard Rock? Vamos conferir hoje no Rods Online. Fala aí, galera. Beleza? Rodrigo aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Hoje, mais um vídeo pra causar polêmica, hein? Vou fazer a minha listinha dos 10 mais de Hard Rock e vou pedir pra gente fazer aquele mesmo esquema, cara. Vou pedir pra você comentar e pra você fazer a sua listinha. Em vez de você me xingar aí, você ficar discordando, ficar de mimimi, vai lá nos comentários e faça a sua lista aí das suas bandas preferidas, dos seus álbuns preferidos, na verdade, né? Bom, a regra vai ser a mesma, cara. Não vou repetir nenhuma banda, não vou incluir coletâneas e nem álbuns ao vivo. Antes da gente começar com a listinha, vou pedir pra você deixar aquele like maroto. E se você tá chegando agora e não conhecia o canal ainda, cara, vai lá e já se inscreve aí. Vou pedir também pra você compartilhar o vídeo do Rods Online, cara. Vai lá. Entra nas suas redes sociais aí e compartilha o link. Não vai te custar nada, cara. É rapidinho. Se você curte o canal, se você quer que eu faça novos vídeos, me ajude aí a fazer o canal crescer, beleza? Então vai lá e compartilha aí. Bom, galera, então eu vou começar citando uma banda que eu não incluí naquela minha última lista dos álbuns de Heavy Metal, dos 10 mais de Heavy Metal. Aliás, se você não viu o vídeo, vou deixar aí no card pra você conferir. Confira, porque a lista tá bem legal. Bom, então a primeira banda, que é a banda que eu deixei de fora daquela ocasião, vai ser o Kiss. E aí eu escolhi o Revenge, cara. Por que que eu escolhi o Revenge? Muita gente vai falar, porra, tá maluco? Por que que eu não escolhi o Creatures? Por que que eu não escolhi o Destroyer? Todos os grandes álbuns, aliás, estão entre os meus álbuns favoritos. Mas eu escolhi o Revenge pelo seguinte, cara. Porque naquela época, coincidiu com o início da minha adolescência. Obviamente, eu já conhecia o Kiss, mas ali, cara, eu realmente virei fã do Kiss. E ali eu comecei a buscar mais coisas do trabalho do Kiss. Lembrando que nessa época aí, cara, essa época aqui do lançamento do Revenge, a gente tá falando de 92. Então naquela época não tinha internet, cara. A gente buscava as lojas de discos, a gente buscava revistas, a gente não tinha muita informação. Então eu comecei a virar fã do Kiss por causa desse álbum aqui, por causa do Revenge. Aliás, essa aqui é uma cópia autografada, consegui o autógrafo do Eric Singer, um dos mitches aí que eu fiz, e do Bruce Kulick também. Então, essa cópia aqui é autografada pelos dois. E, cara, esse CD aqui, cara, é muito bom. Ó, tem Unholy, Take It Off, Dominó, I Just Wanna, God Gave Broken Road to You. Então, cara, muito bom. Se você não ouviu, cara, tá aí, Kiss Revenge. Continuando aí com a minha listinha, cara. Mr. Big, Lean Into It. Álbum de 1991. Esse álbum aqui, cara, eu gosto de todos os trabalhos do Mr. Big. Eu acho que eles ficam todos pau a pau, mas eu acabei optando por esse CD aqui, porque ele tem as faixas Alive and Kicking, Green Team and Six Mile, Voodoo Kiss, Just Take My Heart, Road to Ruin, e tem a baladinha To Be With You, né, que eu acho que é o single mais famoso do Mr. Big. E Mr. Big é uma das minhas bandas preferidas, principalmente dentro do estilo. Então, eu escolho esse álbum aqui, Mr. Big, Lean Into It. Agora, mais uma banda que não poderia faltar nessa lista aqui, né, cara, que é o Guns N' Roses, Uptide for Destruction, álbum de 87. Se liga no soundtrack desse disco aqui, hein, cara. Welcome to the Jungle, It's So Easy, Night Train, Mr. Brownson, Paradares City, Sweet Child Mine, Rocket Queen. Cara, essa aqui é clássico atrás de clássico. Então, pra mim, ainda é um dos melhores, se não um melhor álbum de hard rock. Então, Guns N' Roses, Uptide for Destruction. Próxima banda que eu vou citar, não é nem uma banda muito famosa. Os caras começaram lá no finalzinho da década de 80, início da década de 90. Eu acho que se eles tivessem começado ali, sei lá, uns 5 anos antes, talvez eles se tornassem uma banda maior. Mas eu acho que eles começaram já no finalzinho do movimento, e logo em seguida entrou o grunge, e aí acabou dificultando o trabalho dessas bandas de hard que estavam surgindo ali no início dos anos de 90. Então, eu vou citar o Firehouse. Firehouse número 1. Esse álbum aqui, ele tem clássicos como Então, se você não ouviu, cara, ouça o Firehouse 1. Essa cópia aqui é a cópia autografada quando os caras estiveram aqui no Rio de Janeiro, em 2007. E isso aqui é um dos meus CDs preferidos também dentro do estilo. Seguindo aí, mais uma escolha nem tão polêmica, mas talvez eu seja contestado aí pelos fãs da banda. Vou escolher Monkley Crew, Dr. Feelgood. Por que uma escolha que talvez gere uma contestação? Porque muita gente prefere o segundo álbum, né? O Shout at the Devil, que também é um grande álbum pra mim. Estão os dois ali no mesmo nível. Mas pra escolher um só, eu escolho o Dr. Feelgood, que inclusive foi produzido pelo Bob Rock, e por conta desse álbum aqui, o Metallica foi lá e contratou o Bob Rock pra produzir o Black Album, lá de 1991. Foi por causa do Dr. Feelgood, o Lazuli, que já falou isso aí em entrevistas. E esse álbum aqui, ele tem as faixas Dr. Feelgood, Kickstar Mahat, que é um dos maiores clássicos do Monkley Crew, Don't Go Away Mad, Just Go Away, Without You, Same Old Situation. Então, pra quem não ouviu ainda, cara, Monkley Crew, Dr. Feelgood. Próxima escolha, eu sei que vai ter gente que vai discordar também, mas eu vou escolher o Poison, Flash and Blood. Não sei quem é fã de Poison, não acha que esse aqui é o melhor álbum. Eu acho que é o melhor álbum do Poison. Eu acho que os caras evoluíram muito musicalmente com esse álbum aqui, álbum de 1990, é o terceiro álbum do Poison. E é o álbum que tem Something to Believe, Ride the Wind, ele tem Unskinny Bop, ele tem Let It Play. Então, pra mim, Flash and Blood, Poison, Flash and Blood, apesar de eu gostar muito dos dois primeiros álbuns também, eu vou escolher o Flash and Blood. Próxima escolha, Death Leopard e Styria. Álbum de 1987, muita gente prefere o Pyromania, eu acho que é um álbum muito bom também, cara, mas pra mim, o Styria levou o Death Leopard a um outro patamar. Aliás, eu acho que o Death Leopard aqui no Brasil é uma banda um tanto quanto desvalorizada. Tem muitos fãs, é óbvio, mas eu acho que a banda não tem tanto valor como tem lá nos Estados Unidos e na Europa. E esse álbum aqui, ele tem, além da faixa título, Rocket, Animal, Love Buds, Poor Some Sugar and Me, então, Death Leopard e Styria. Próxima escolha, Extreme Pornografia, Extreme 2 Pornografia, Muita gente só conhece o Extreme pela baladinha More Than Words, mas o Extreme, cara, é uma banda de hard rock com ótimas composições. Todo mundo deve conhecer o Nuno Bittencourt, né, cara? Cara virtuoso aí da guitarra. E esse álbum aqui, cara, dentro do estilo, álbum sensacional. Algumas faixas aí que eu destaco aqui nesse álbum, o Decadence Dance, When I'm President, Get The Funk Out, Além da baladinha More Than Words, Whole Hearted, It's a Monster. Cara, o álbum é muito bom, musicalmente é muito bom. Então, se você não conhece Extreme Pornografia, essa cópia aqui, é uma cópia autografada também da turnê de 25 anos do álbum, onde os caras passaram aqui pelo Rio de Janeiro, tive a oportunidade de pegar o autógrafo deles aí. Então, tá aí na minha listinha, Extreme 2 Pornografia. Próxima escolha da lista, tá acabando, hein? Skid Row, Slay to the Grind, álbum de 1991, segundo álbum do Skid Row. Cara, eu peguei essa época toda aqui, era o início da minha adolescência ali, porra, começando a curtir rock'n'roll, começando aí as shows. E, porra, esse álbum aqui é um álbum que me marcou muito, cara. Eu ouvi muito isso aqui no início ali da minha adolescência, quando eu comecei a escutar rock. Então, Skid Row, Slay to the Grind, que tem as faixas Monkey Business, a faixa Título, Quicks and Jesus, Get the Fuck Out, In a Dark in the Room, Wasted Time. Então, tá aí na minha lista, Skid Row, Slay to the Grind. E pra fechar a minha listinha, eu fiquei na dúvida, quer dizer, na dúvida não. Eu coloco ali, mais ou menos no mesmo nível, os dois álbuns, mas eu acabei optando por esse aqui, que é o Bone Job New Jersey. O outro álbum que eu estou me referindo, é o Sleeper One Wet, que é o terceiro álbum do Bone Job. E esse álbum aqui, é um álbum de 88. E ele tem as faixas Bad Medicine, Born to be my Baby, Blood on Blood, Wild is the Wind, Stick to your Guns, I'll be there for you. E pra mim, assim, o Bone Job, ele já tinha alcançado estrelato com o álbum anterior, mas esse aqui, ele consolidou a carreira do Bone Job, consolidou o Bone Job como uma banda de hard rock. Depois, o Bone Job, acabou buscando outros caminhos aí, o Bone Job pra mim, virou mais uma banda pop, porque é uma banda de hard. Mas, esse álbum aqui pra mim, ainda está entre um dos melhores do estilo. Então, Bone Job New Jersey. Bom, galera, a listinha dos 10 já acabou, mas eu gostaria de fazer uma menção honrosa a esses dois álbuns aqui, que é o Warrant Cherry Pie e o Rat Out of the Cellar. Acho que vale mencionar, são dois excelentes álbuns aí do estilo também. Hard rock, principalmente aquele hard oitentista, né, cara? Tem várias bandas aí que que se destacaram também, que lançaram ótimos álbuns, mas porra, eu não citei Van Halen, não citei o Taiketo, não citei o Slaughter, mas, cara, bandas aí com ótimos álbuns, mas esses aqui eu queria fazer pelo menos uma menção também, apesar de eu não ter incluído na lista. Bom, galera, vídeo de hoje é isso aí, espero que vocês tenham curtido, não esqueça de deixar aí no comentário a sua listinha aí com os seus 10 mais de hard rock, mesmo que você discorde de tudo, tá? Não adianta me xingar, já falei isso aí no outro vídeo, não adianta vir aqui reclamar não, faz a sua listinha aí e bota aí no comentário, beleza? Bom, galera, vou pedir mais uma vez para você deixar aquele like maroto, para você compartilhar o vídeo do RodsonLine nas suas redes sociais, tá? Se você quer que eu faça novos vídeos, cara, me ajude aí a fazer o canal crescer, compartilha aí, não vai te custar nada, cara, é só você compartilhar o link, beleza? Galera, um abraço a todos, até o próximo, valeu, fui! E aí